Faz um boladona, esse azul aqui é onde vai pousar a nave de suprimentos, a nave de suprimentos tem bastante loot, o nego já cai aqui e já começa a treta, entendeu? Mas vamos cair mais safe, cair aqui, ó. Mas por que tem dois bagulho aqui? Esse aqui é a nave de suprimentos, essa que tá indo aqui de baixo pra cima. Ah, tá, essa amarela é o nosso avião e o outro... Mas já, mano? Eu sou o líder, eu conduzo, se você quiser soltar, eu acho que você aperta o... Não, pode ir, relaxa. Quanto menos coisa eu fizer, melhor. Caramba, velho, não tem recuo nesse jogo, as armas? É recuo zero? Ah, acho difícil, né? É quase, quase é recuo zero. Galera, como é que tá o som, mano? Tá muito alto, tá baixo, tá ali? Boa? Mas vocês vão me falando aí, mano, eu não sei. Olha ali, vindo, ó. Tem tipo umas cápsulas ali na frente branca, você abre e... Também, tá vendo aqui na frente desse avião? Ah, não. Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, só tô correndo aqui, velho. Ah, tá, eu ia falar, cadê minha arma? Não tenho arma, obviamente. Olha, achei um bagulho verde aqui, deixa eu ver o que porra é essa aqui. Ah, de começo eu vou pegar um bagulho verde aliado, nem sei o que porra é essa. Ah, isso aí é por causa de alguém tombar, daí você pega o banner do amigo e pode levantar ele. Ah, pode ser. Capacete. Peguei uma... Peguei uma arma aí, mano. O 4 tira a arma da mão pra correr mais rápido. 4? É, o 4 não é o 4, não é o 4 não, mano. É o 3, então. Tô mentindo, mano. Já? Já. Tem negócio aqui, tem negócio aqui comigo. Já matei o teu aqui, porra. Respeita a minha história, porra. Tem mais gente aqui comigo. Tá aqui embaixo de mim. Tô tentando chegar aí, mano. Tô meio longe. Tô sem munição. Tá em dois em cima da parada aí. O que é isso, viado? O que é isso? O Dante. Tá gritando. O que é isso que eu joguei aqui? Ai, tô pegando fogo. Ué. Tá brincando o que você fez. Moleque, eu achei que era uma seringa, mano. Tá chamando o drop aqui, o cara. Mano, eu tô sem bala, velho. Derrubei um. Derrubei dois. Cara, o maluco que ele derrubou, ele já tinha revivido, já, mano. Como é que eu pego essas paradas aqui, mano? O que que eu pego aqui? É, projetos pesados. Tá, pega. Ah, pega todas essas porra aí. Foda-se. Tem duas armas aqui. Eva e ASMR. E arma eu tô por fora ainda, então eu não posso te falar. Tô com projetos pesados, velho. É um bala verde escura e um... Bom, essa daqui eu gostei, mano. Essa arma aqui eu gostei. Parece uma Rambo. Gostei dela. Que porra, mano? Não sei o que eu falo bagulho. Estabilizador de cano? Que porra é essa, mano? Que cano? Ah, Danilo. Cara, nem sei o que eu tô... Ah, eu peguei minas, os bagulhos assim, pode crer. Ah, sei lá, galera. Eu só apertei aqui os bagulhos, nem sei o que eu tô fazendo. Tô sem kit de vida. Tem um Z aqui. O que que o meu Z faz? Tem um G também? Tem as habilidades aí, mano. Eu não sei o que é. O Z é pra você jogar a granada, remessáveis. Vem aqui, mano. Eu tô com um bagulhinho pra curar. Vem aqui. Pouca coisa, mas tem alguma coisa. Cadê tu? Aqui embaixo. Vamos ver se é aqui também, ó. Cadê? Agora eu vou dropar a metade, só não sei o que faz. Vamos ver se é azul também. É tipo um shield. Aperta o 4 aí. Se você segurar ele... Ah, tá completo? Nem sei o que eu tô fazendo aí. Meu bagulho é só ver vagabundo e meter bala, véi. O resto... Ah, não, fechando. Vamos embora. O que que eu tenho? Eu tenho alguma habilidade especial nessa porra aqui? Como é que eu faço pra ver? Se eu conhecer ele, tipo, dá um... Fica pra um assassino, assim, mas... Como é que o cara faz esse deslizamento muito louco aí? Quero deslizar também, mano. É o bagulho de baixar. Você... No control, viu? Como é que fazer tutorial? O meu é C, né, véi? Tutorial é coisa de noob, mano. O bagulho é meter bala mesmo. Já caí aqui matando vagabundo. Já caí matando vagabundo, filho. É isso que importa. Quase me matei? Quase me matei depois. Pegou uma kill já na primeira, não tá bom? É, já é recorde já, mano. Já posso postar lá recorde de kill. Suave. Cara, esse jogo parece meio que um... Caralho, um bagulho bem... Tipo, meio que mundo aberto com... Caralho, muito louco. Que gente... Eu não sei o que eu pego, véi. Pistolinha. A up, Danilão. Pega ela aí, porra. Vai deixar ela pra trás. Não sei qual que eu largo, mano. E aí, Danilão. Vai deixar ela pra trás, hein? Que isso, cara. Eu tô com o Mark. Isso aqui é o quê? Vou largar essa harmonia aqui. Boa. Isso aqui eu acho que é uma 12, mano. Isso aqui é uma R-99. Caralho, mano. Ó, tem mais caixa aqui na frente. Olha, tem bagulho pra fazer aqui, ó. Rapel? Ó, esse é o laranja. Desliza, papai. Tem... Ah, você tem colete já, né? Ah, essa mira aqui é bem melhor. Ah, nem sei o que que é isso, mas vamos pegar essas porra aí. Vamos pegar, né, véi? Carregador estendido. Ué, eu peguei carregador estendido, mas não funciona? Como é que eu sei se funciona pra arma que eu tô ou não? Provavelmente essas armas são pesadas, né? Ah, se pra funcionar, é batu então, Danilão. Nesse escudo de recuo, eu vou ver. Ó, se perca. Ah, escudo de recuo. Tô sem mesmo. Quando você cai, você pode usar um escudo. O cara não te finalizar. Daí tem níveis também, é... Ah, pode ir, é muita coisa pra eu pensar num jogo só. Bastante. Onde que tá, mano? Ai, caralho! Ai, tá aí, mano. Tá. Se você for... Se você achar o bagulho, aperta o scroll do mouse. Foi mal, cara, me perdoe. Vem cá que eu tenho um bagulho pra tu, mas você pegou a UMP, não? Hein? Peguei. Eu tô com um bagulho aqui que eu acho que cabe nela, mano. Sou muito pesado. Ah, eu vou dropar aí. Como é que eu dropo essa merda? Healing my wounds. Que que é isso? Que que é isso que eu tô fazendo? Meu Deus do céu. Tietchan Fenris, cura 100 de vida e 100 de escudo. Ah, vou usar, foda-se. É, vai dropar pros outros, graças. Que isso, cara? Ai, você foi de subilde, hein, mano? Não, eu faço isso também, mano. Você tá com meia vida, porra. Quando você não tá usando o negócio no inventário, ele fica com uma plaquinha, tipo uma placa. Como é que eu dropo? Vem cá pra você pegar o bagulho da UMP, porra. Arrasta pra esquerda, arrasta pra esquerda. Pra esquerda? Ah, pode crer. Toma aqui. Esse daqui. Mas aqui também não sei se serve, mas se não servir, foda-se. Vem aqui, que presta. Serviu, serviu. Precisava de uma outra mira agora, é... Tinha uma mira lá também. A mira de longa. Ó, se você apertar, eu acho que é o scroll, o F, é o F, ó. Cadê? Eu acho que no seu caso é o F. Você marca os bagulho. O que que eu preciso aqui? Preciso de projeto pesado. Tem que ver qual que é o projeto pesado. Puta, eu dropei, velho. Vamos lá atrás. Caraca, eu tô dropando pra caralho aqui, velho. Ah, mano, até que esse jogo não é tão ruim assim como eu imaginava, não, mano. Ele lembra um pouco de... De... Como é que chama aquele jogo? Ai, que eu joguei lá na... Opa, peguei um... Code. Eu gostei um pouquinho também. É, lembra um pouco de COD. E eu gosto de COD. Eu acho da hora o COD. Só que eu só não jogo porque jogar sozinho é uma bosta, né, mano? Jogos novos são sempre bem-vindos, tá ligado? Aham. É bom que dá uma desintoxicada de outros jogos. Eu preciso ver que o meu scroll só tá mudando a arma pra baixo. Pra cima não muda. Me perdi. O projeto pesado, o cartucho de escopeta aí também. É... Tem algum bagulho aqui também. Eu acho que é só a arma. A gente fruziu de precisão. Ah, eu marquei sem querer inimigo, não vi não. Ó, tem mochila aqui. Número 1. Número 1. Mano, é... Eu tenho... É... Calma aí que eu tô meio perdido. O Z... O G solta a granada, essas paradas assim. E o Z? E o Z? O Z é tipo uma... O Z é a habilidade. A habilidade que você tem. Não é a ult. Ultimate. Minha, no caso, usa... Tem uma chuva de foguete. O seu, ele fica tipo com um instinto assassino lá. Selvagem. Faz assim, mano. O que que eu ganho com isso? O que? Eu não sei o que que é não, velho. Não lembro. O que não? O Z? O Z, né? O Z é... É pra detectar inimigo próximo. O Z é pra ver inimigo próximo. E o Q é pra... É, sei lá. O Gaut. O Gaut fica... Qualquer hora eu aperto aí, sem bagulho, a gente descobre. O Gaut, ele fica violento. Nossa, eu fico violento, sanguinário. Uau, malvado. É mais rápido. O bagulho. Cara, eu não sei se ele fica assim quando tá... Ah, não é. Eu vi um queimado ali perto da nave. Achei que a nave que é queimada na floresta. Opa, marquei o P. Oh, mas tá difícil, hein. Essa é a nave que você tinha falado naquela hora ou não? É, essa é a nave, é. No caso, se ninguém subir, você pode tentar subir nela, entendeu? Mas todo mundo já pula nela, já. Bom, o meu especial, ó. Ele faz um escudo, ó. Hum, da hora, mano. Meu especial não, né? Meu especial o quê? Minha habilidade. Meu especial é o... É o quê ou é o Z esse daí? Habilidade, habilidade. Esse é a habilidade. O seu ele usa pra detectar inimigo perto. Isso é bom pra detectar os caras que tiver dentro de casinha. Tá, ali em cima, ali em cima da direita, é... Tem 13 vivos e eu matei um, é isso? É, a caveirinha é. Pode crer. Não vão jogar junto com o cara lá, mano. É, um barulhão da nave ali, né, velho? Barulhão, velho. Aí eu, no caso, é o 3, né, que tira a arma. Eu coloquei o... Tomei pro pub. Nossa, jogador de pub. Tem PK nesse jogo aqui? Não. Que pena. Eles carregaram no cocô. Ó. Uhul. O cara tá... Tá no 5 quadrão. Tinha que subir aqui, hein, mano? Ele tá dando uma olhada na volta. Subir nesse lugar aqui que é sempre. Eu preferia subir por aí também, velho. Então vamos então, mano. Se foda ele. Largar ele aí. A gente sabe que por aqui tá meio clear. Se a gente for pro outro lado, já não dá pra garantir, né? Caralho, eu subo em árvore igual o macaco? Eita, covinhão. O campeão foi eliminado. O campeão foi eliminado. O cara tava matando mais. O campeão foi eliminado. O cara tava matando mais. A única coisa que eu acho que podia dar uma... Fazer o bagulho igual o Titanfall é poder andar nas paredes, velho. Aí ia ficar do rápido. Ó, o Danilão tem escudo, viado. É o 4? Ah, não. O meu é passiva. Isso é passiva ou ativa, Danilão? Tudo que você quiser. Alô! Caramba! Eita, covinhão. Eu quero tudo. Eu quero tudo. Uhum. É tudo meu. Meu Deus. Aqui tem mira tipo 2x, 4x, 8x e tal. Tem até safe. Ah, tá. Porque eu vi uma arma semi-automática aqui. Tem até safe. Uma mira ruim. É o que eu saiba. Mano, a gente tá bem no meio da safe, velho. Cara, a gente só viu um cara, velho. Não, meio na safe também tá meio, né, Danilão? Quase, mano. Mas meio da safe com isso aqui. Três de quadro, velho. Agora já não dá pra... Agora você viu como que é aqui? Ó, tem três de quadro, mas não dá pra saber quantos tem, entendeu? Caramba, vocês já estão no final. Então, dá pra ganhar. É, já mudou ali, ó. E agora já é interrogação o número de pessoas, viu? Ah, fica por aqui mesmo. Tô nem vendo. Aí o meu... O meu, quando eu ativo a ult, ele primeiro... Daí ele vai aparecer uma granada à minha mão. Daí eu jogo a granada onde eu quero que exploda o bagulho. Eu vou usar o SZ só pra descobrir o que ele faz. Olha! Mano, fica apetado, velho. Fera da caça. Estou na caça. Estou na caça. Cuidado comigo. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Vou tirar um print. Tirei. Estou... Estou a fera. Olha, fica tudo preto, mano. Daí, tipo, dá pra ver... É, fica preto e branco, é. Daí destaca o bagulho. Dois esquadra, hein? Ah, não. Três esquadra, é. Três esquadra. Fora nós. Ali é drop que os caras pediu, mano. Fica esperto que deve ter gente ali. Eu acho que é os caras que pediu. Eu acho que não foi ele que chamou, né, velho? Não ia chamar lá. Eu nem vi qual que é o personagem que é o caralho. É, justamente se eu ver, também não faço a melhor ideia. Quem chama é uma moreninha lá, aquela lá que se falou a mim. Ah, é. Vê... Ah, isso aí. É, que você usou, daí você vê onde que estão os caras. Cê escanei. E tem a passiva de detectar passos no seu personagem. Ah, não vi essa daí, não. Só vi esses dois que eu acabei de fazer aqui. Constrói, Danilo, constrói, constrói, hein. O cara abriu ali, mano. E nós não vimos. Foi o cara do nosso time, porra. É? Foi, mano. Você que marcou? Eu não. Foi ele. Cara, que dá arrumado. Caralho, só demorasse ciclo final aqui, mano. Vou ficar por aqui mesmo. Começou, começou os pipoca. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. O que eu uso? Apareceu um bagulho pra eu usar ali, não fazia nem ideia o que era aquilo, velho. Nossa, o cara me deu uma dosada, velho. Caralho. Perdemos? O que aconteceu? Ah, perdeu. Caralho, mano. O cara chegou com a dosada na minha teta. Esse cara tem 112 eliminatórios. Ah, matei lá e todo o cara lá. Joguei bem, joguei bem. Joguei bem, pra quem nunca viu o jogo na vida. Tchau, tchau, tchau.